Literatórios hoje recebe a multifacetada, jornalista, editora e escritora Simone Paldino para falar sobre a sua obra, sobre o seu livro, como Clarice Lispector pode mudar a sua vida pela editora Buzz e outros muitos assuntos pertinentes que estevemos com essa mulher maravilhosa que eu tenho o imenso prazer de receber e poder apresentar aqui para nós. Simone, muito obrigada. Dina, eu que agradeço por estar aqui com vocês, dois queridos maravilhosos que têm falado tanto de literatura pra gente de um jeito tão delicado. Como a Clarice pode mudar a nossa vida? A minha vida mudou desde um momento quando eu resolvi, eu digo um pouco isso no livro, que quando eu abandonei um pouco o olhar mais racional sobre a Clarice e me deixei levar pela emoção e foi quando ela começou a mudar a minha vida. E o que é mudar a vida? Não é fazer uma transformação imensa, mas é ajudar você a olhar a vida por ângulos pelos quais você nunca tinha olhado. Uma das coisas que eu digo muito é a questão do delicado que tem na Clarice, porque a Clarice é uma escritura que todo mundo diz do quanto ela é louca, hermética e aquela coisa do fluxo de consciência e do quanto ela vai arrastando você. Mas esquece-se de olhar que também numa dessas camadas tem uma delicadeza ali em relação à vida e que pra mim, especificamente, isso foi algo que eu acabei pegando pra mim. Essa coisa do delicado essencial eu acho que virou meio um mantra pra minha vida. Clarice, por muito tempo, ela sempre foi lida no Brasil, mas fora do Brasil ela foi lida por um público pequeno, leva um público mais recinto pela grandiosidade da obra dela. Com essas traduções que vem saindo, em biografia, e acho que agora existe um campo muito maior, você acha que ela desponta com isso, se não conseguir vê-la como uma grande autora que foi? Eu acho que como todo grande autor, como todo grande escritor, a Clarice tem ciclos, não é? Porque houve um momento lá atrás, em que começaram a sair as primeiras traduções e tal, em que ela já começou a se lidar com muito cuidado. Tem uma editora na França, por exemplo, a Edition de Fan, que já complica a Clarice em muitos anos. A biografia do Benjamin Mouser, sem dúvida nenhuma, deu uma renovada no interesse sobre a Clarice, né? Mas o trabalho que a Nádia, igual que ele tinha feito antes, já tinha colocado a Clarice em um lugar muito importante. É claro que agora, como os pontos foram traduzidos para o inglês, e o inglês é alemão dominante, né? Então, de fato, ela acaba chegando a mais lugares, né? E são traduções melhores, atualizadas e tal. Agora, eu acho que ela sempre teve, é como se o lugar dela já estivesse reservado, né? Como grande escritura que ela é. E ela ocupa esses lugares de tempos em tempos voltando, né? E aí você olha e você fala assim, poxa Brunson, que mulher, né? Porque você consegue olhar para essa mulher de vários ângulos e sempre achar alguma coisa nova, né? Como é que fica o processo de inerção nesse livro? Porque ele chega para nós como uma coisa muito fechada, muito... Mas me pareceu muito, durante a leitura, que foi um processo muito bonito para você. Então, assim, foi te chamar coisas muito de leitura, como foi esse processo? Foi sim, e foi longo. Até tem um leitor muito querido, que escreveu um texto belíssimo sobre a edição da Clarice. Mas, e ele falou assim, a impressão que a gente tem é que você sentou à noite e escreveu o livro e no outro dia você mandou para a gráfica, né? E não. Porque, na verdade, eu venho trabalhando nesse livro desde 2012 e comecei a pensar nele em 2011. Sobretudo pelo fato de ser um livro que ele tinha uma, digamos assim, uma ambição difícil de lidar. Que é você tratar de um mito que é a característica. E isso, na verdade, me deu muito medo. Porque eu estava muito preocupada em qual ia ser a recepção desse livro. Então, essa é uma idiosincrasia de quem é editora, de quem também já foi da academia e tal. E você fica olhando o acontecimento por todos os ângulos. Então, daí eu ficava pensando, como é que isso vai ser recebido por jornalistas? Como é que vai ser recebido por atrítica? Então, eu relutei muito na publicação desse livro. Houve um período em que tinha uma editora grande, interessada, cheguei a apresentar o livro. E aí a editora falou, olha, não sei, porque esse livro, assim, ele talvez não seja nem para quem conhece muito a Clarice e nem para quem não conhece nada. Então, a gente queria simplificar mais. E eu não queria simplificar. Porque eu já acho que ele é simplificado. Se eu simplificasse mais, era pequena demais a Clarice. E aí eu recuei. Tem até uma amiga que brincou uma época porque eu estruturei em 13 capítulos. Porque 13 é o número que a Clarice não gostava muito. 13 é o número de títulos da Hora da Estrela. 13 é o número de capítulos da Hora da Estrela. Então, eu estruturei em 13 capítulos. E eu escrevi até o 9. E do 9 eu não conseguia passar durante um tempo. E eu tinha uma amiga que dizia, mas é um filho que não nasce. Você gestou até o 1 no mês e não está querendo trazer algum. E era muito simbólico, muito bonito até. Isso, né? E agora, mais recentemente, quando meu amigo Anderson Pavalcanti, que é o dono da Buzz, abriu a editora dele, ele falou, quero ter um livro da Clarice. E disse, bora terminar esse livro, porque é um livro que as pessoas precisam dele. E aí eu fui voltando. Aos poucos ali. E aconteceu um episódio super interessante, que eu estava um dia almoçando em casa e tal. E meu filho começou a perguntar as questões dele, a questão de Deus, né? Ah, porque eu não acredito em Deus. E a gente começou a conversar sobre Deus. E aí eu pensei assim, eu comecei a fazer lá um sermãozinho pra ele. E eu pensei, gente, mas eu acho que eu escrevi isso em algum lugar. E eu comecei a recuperar e falei, ah, aquele capítulo do livro da Clarice? Eu falei, não, mas esse capítulo eu não escrevi. E aí eu comecei a pensar que é um capítulo que se chama Como Chegar a Deus. E terminou, a almoça foi procurar, fui virar meus arquivos e tal. Aquela coisa de você escrever um livro que você está escrevendo durante muito tempo, os arquivos vão se sobrepondo e tal. E eu achei um arquivo lá que tinha um capítulo, não só o Como Chegar a Deus, como tinha o começo do capítulo, Como Aprender a Amar. E aí foi quando deu, deslanchou os nove meses que tinha parado ali, né? Aí eu parti dali, eu peguei esses dois capítulos e aí eu terminei. Esses dias eu tive, em que evento que eu estava montando, na Primavera Literal. Tinha várias autoras brasileiras, cada um contava a história por trás do livro. Eu falei, um dia eu vou escrever um livro sobre as histórias por trás dos livros. Porque tem umas histórias que são muito extraordinárias. Essa história da Clarice, da Como Feliz pode mudar sua vida, eu achei muito linda. Tanto que o livro já estava pronto e eu acho que numa outra ocasião eu até colocaria um capítulo para contar essa história, um anexo ali, né? Desde que eu resolvi esse livro, eu fui por conta própria escrevendo e não fiquei pensando quais seriam os caminhos para ter uma autorização, etc. e tal, para a publicação. Claro que desde que o Anderson decidiu, olha, vamos publicar, precisamos ver essa questão porque já havia a ideia de usar o nome dela no título, né? E é óbvio que se você votou no título, precisaria ter algum tipo de autorização que até então eu não sabia como seria. E aí eu conversei com uma agente, com muita amiga, que é a Lúcia Riff, muito querida. E falei, Lúcia, olha, meu livro, ela sabia que eu vinha escrevendo esse livro e meu livro estava pronto. E agora a gente precisava tratar dessas questões, né? Contratuais e tal e queria que você me desse uma luz, né? Qual que é o procedimento? O que eu devo fazer e tal? Você tem que procurar a família, os direitos autorais pertencem à família, você usa trechos do livro, né? No teu livro, então precisa entrar em contato e tal. Me passou lá um contato inicial, ela disse, olha, provavelmente depois disso a agência literária que tem os direitos, ele vai te procurar e tal e começa uma negociação. O primeiro contato era o filho da família, que é o Paulo. E eu tinha que fazer o primeiro movimento, que era mandar um e-mail e tal, dizer a existência do livro, dizer o mundo do meu projeto e tal. E eu estava absolutamente insegura. A maioria das pessoas que falam, olha, o difícil, o nome dela é um título, é um livro que tem uma característica diferente, não é um livro acadêmico, então não sei se vai dar certo, vai ser muito difícil. Então todo mundo me desencorajando, né? Fiz lá, escrevi um e-mail objetivo, educado, mas sem grande, sem me alugar muito de tempo, do livro, do projeto, etc. Ele estava, o que eu queria saber, o que ele pensava sobre isso e tal. Só que ficou ali na minha caixa de e-mail. Eu não mandei imediatamente, porque eu estava pensando, mando, não mando, ainda estava nesse processo. Paralelamente, estava acontecendo a organização da Primavera Literária da Cidade. E o Leonardo me chama para fazer uma mesa sobre mulheres, sobre literatura feminina, em Barcelona. E ele falou, seria muito importante ter o seu livro. Bom, agora, ou vai ou não vai, né? Eu vou ter que tomar uma decisão. Eu resolvi mandar um e-mail. Mas já pensando assim, talvez dê, mas não para agora, né? Porque o tempo é muito curto. Aí era dia 7 de fevereiro, que é o dia do aniversário do meu filho. E aí eu acordei, a minha sala estava bem iluminada assim, e eu pensei, que uma luz boa aqui, eu acho que vou mandar hoje. Entrei, revisei o e-mail e mandei. E aí eu pensei, hoje é dia 7 de fevereiro, é o aniversário do meu filho, e eu estou mandando um e-mail para o filho da Clarice. Só isso eu já achava bonito, né? Mas, sem expectativa do prazo, porque eu sabia que essas coisas são demoradas, etc e tal. Fui fazer minhas reuniões, etc e tal. Fiquei sem bateria no celular. Às 3 horas da tarde, entrei no carro, liguei o celular. Acabou de carregar 1%, o Anderson me liga. Simone, você viu o e-mail do filho da Clarice? Eu gelei assim. Eu falei, não, não vi. Aí, puta, olha só, vou ler para você. Ele não autorizou, eu pensei ainda. Aí ele leu, eu decorei o e-mail, né? Porque era muito curto, inclusive. Olá Simone, parabéns pelo projeto, parabéns pelo livro. Estou copiando a minha agência Balcells para fazer a autorização imediatamente. E eu só gostaria que depois você mandasse alguns livros para mim. Um abraço alto. Eu gritava dentro do carro, parecendo louca. Porque isso era muito inesperado para mim. Que ele respondesse no mesmo dia, 2 horas e meia, 3 horas depois, autorizando e tão na boa. Sim, né? Já sabemos o que vem depois da Clarice? Você já tem um novo projeto, como se for? Então, na verdade, eu vinha já escrevendo um romance. Já há algum tempo. Mas, a Clarice, de novo, ela meio que influenciou esse próprio romance. Porque eu tenho brincado que eu escrevi o livro Como Clarice Pode Mudar Sua Vida, pensando no que ela fez na minha vida antes, né? Mas que talvez ela comece a mudar minha vida agora. Porque uma coisa que me chamou muita atenção ultimamente, e é uma coisa que eu estou pesquisando, o Lúcio Costa. Que foi um grande amor da Clarice. As pessoas falam isso cheias de dedos. Porque ela é meio intocável, de fato, em vários aspectos. O Lúcio escrevia muito pouco. A Clarice escrevia muito. E eu estou pensando em ambientar esse meu romance em dois tempos. E são dois amores por correspondência. Um desses amores é inspirado no amor da Clarice e do Lúcio Costa. E essa é uma ideia. Queremos já deixar aqui, né? Já ansiosos. Eu não posso ficar essas coisas porque eu já quero sair correndo para ver o que está acontecendo. E o que tem a tua sinopse em três palavras do livro. Como é de costumes e como é uma tradição. Eu gosto que não dá nada. Isso aqui é difícil. Nossa, é muito difícil. Isso aqui é o nosso geminiano sádico que propõe. Ah, vou seguir. Só três mesmo. Olha, eu vou dizer uma frase, que é uma frase da Clarice, que está nesse meu livro, que está no livro anterior, meu carinho infantil. E que eu acho que... Não, vou mudar. Eu juro que esse livro é feito sem palavras. Muito bem. E como se deu a tua trajetória como é de novo? Então, na verdade, assim, a minha vida toda eu construí em cima do livro, né? Porque acabou... Eu fui ser jornalista, depois estudou mestrado em literatura, eu queria estudar Clarice, depois acabei ido por outro caminho e tal. Eu tive uma fase na minha vida que pouca gente sabe, mas durante muitos anos eu trabalhei com ghostwriter. Então, eu entrei para o mercado editorial para essa porta meio lateral. Assim, eu prestava serviço para algumas editoras. Mas, uma dessas pessoas das quais eu trabalhei durante um tempo, quis montar uma editora. E me chamou para o projeto, né? Que era a editora de SOP, na época. Só que era uma editora focada em educação financeira. Depois que a editora estava pronta, estruturada, a gente olhava tudo aquilo onde falava, gente, mas por que não fazer literatura também, né? E aí, o dono, na época, dizia, mas eu não entendo nada de literatura. Eu falava, mas eu entendo. E aí, eu comecei a criar um catálogo de literatura, aí, na época, na editora de SOP. Comecei a viajar para as feiras internacionais. Então, eu fui para as principais feiras internacionais para buscar livros, para publicar no Brasil, fui para a França, fui para Buenos Aires, para Polônia, enfim, fui para Guadalajara, uma série de coisas. E aí, eu comecei a amar cada vez mais esse ofício, né? De editora. E agora, mais recentemente, em 2014, ele decidiu não publicar mais literatura. E aí, eu falei, não, eu não quero trabalhar só fazendo educação financeira, não quero voltar para casa, eu quero, né? E aí, surgiu a ideia de criar Nós, que é a minha editora, né? Que foi uma ideia bacana, que surgiu e surgiu num momento bom, quando o mercado ainda não estava nessa situação que está hoje, né? E eu tive a felicidade ainda de lançar essa editora em Paris, com uma ajuda e com um incentivo do Leonardo Thomas, que é professor lá da Cibone, que vocês conhecem, e a gente lançou lá nós um salão do livro em Paris em 2015. Bom, e aí foi muito interessante porque, um ano depois, o meu amigo Anderson Cavalcanti, com quem eu tenho uma história editorial muito longa, ele é, foi sócio de uma das editoras que eu trabalhei lá atrás, né? Ele resolveu criar a editora dele, era uma coisa que a gente, a gente, na verdade, durante muitos anos a gente conversava, ah, a gente ainda vai ser sócio, a gente ainda vai fazer uma editora nossa e tal, não sei o quê. Na época que eu fui para a Edsoft, ele foi para a sextante, o nosso caminho era muito interessante, porque a gente estava vindo aqui, um e aqui, outro ali, um aqui, outro ali, e a gente se encontrava de novo. E aí eu fui para a Edsoft, ele foi para a sextante, aí eu saí da Edsoft, ele ficou na sextante, e eu falei, eu vou fazer minha editora, que era a NOS, ele me ajudou e conseguia melhorar pensar e tal. Um ano depois, ele fez a sextante. E aí ele falou assim, então, eu quero criar um editora. Ele falou que eu quero você junto comigo. Eu falei, mas eu não posso, porque agora eu tenho a NOS. Ah, não, a gente tem que dar um jeito, vamos pensar em uma forma. E aí a gente veio que ele resolveu se unir, né, de uma maneira em que eu ajudo no editorial e ele me ajudou no comercial. Então, hoje eu sou a editora dela, responsável pela produção dos livros dele. E aí ele me deu uma força no comercial da NOS. A gente está se estruturando aí. E agora, na verdade, temos duas editoras aí andando meio que em paralelo. Diferentes, mas as duas muito corajosas. Quando eu pensei em criar NOS, eu pensei muito nos atributos que eu gostaria de ter associado à ideia de NOS. NOS já começava do fato de que eu queria uma editora que fosse plural. Plural no sentido de ser democrática, de incluir ideias e pessoas com uma visão aberta do mundo, do país e da literatura. Isso era um atributo. Outro atributo é que eu queria que fosse uma editora contemporânea. Eu queria muito, assim, eu tenho uma história que eu fazia. Eu queria muito que eu tenha um jeito de pensar a vida. Eu penso no agora, mas eu também penso como essa vida de agora pode ser vista em perspectiva do depois. Então, eu gostaria muito que as pessoas lá na frente olhassem para NOS e falassem, Pô, que legal. Você vê, a NOS foi a primeira editora que lançou o Alanda Rosa. Foi a primeira editora que lançou o Filipe Munhoz. Então, a mim me interessa muito. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estreias. Estreias é uma coisa que me fascina um pouco. E o Brasil precisa desses espaços. O mercado editorial brasileiro precisa desses espaços. Por quê? Porque as editoras maiores, naturalmente, vão apostar as suas fichas, sobretudo no que já, no que se sabe que vai vender, etc. Ou ainda, naquilo que está saindo no exterior e que já no exterior começa a ir bem, então eu faço uma aposta e publico aqui. Agora, buscar o novo, de fato, eu acho que é uma coisa mais corajosa e que acaba cabendo as editoras independentes, né? Então, eu acho que a NOS tem um pouco esse perfil. Nós temos dois anos, temos um catálogo de, agora, quase 20 livros. E há uma tendência dos livros de editoras independentes, exatamente por essa ousadia, serem premiados. As pessoas começam a olhar e falam, nossa, mas os prêmios não têm ido para as grandes editoras. Nem todos os prêmios seguem. Você sente isso? Que essa coragem vale a pena? Vale a pena não ficar só naquilo que é tão palpável, naquilo que é tão certo? Ah, eu acho que sim. Bom, eu acho que a coragem não é necessária em tudo. Sem coragem, isso não atravessa nem a rua, né? Agora, no mercado editorial, você fazer essas pequenas... É claro que são pequenas apostas. No meu caso, porque são tiragens pequenas, etc. Mas a gente teve ontem, por exemplo, a divulgação da programação completa da Flip, né? E tem dois autores que ganharam aquele e-mail, Booker Prize, e que os dois eram editoras pequenas independentes, né? E que os dois são convidados à Flip agora. No Brasil, isso também está acontecendo. Tem muita gente boa, fazendo bons livros, né? Então, ele já está vindo através desses prêmios, porque a gente vê realmente editoras pequenas, como a Papua, por exemplo, né? Um reformatório, ganhando prêmios importantes no país. E eu acho que isso tende a aumentar, né? E o que falta? Falta as livrarias darem uma atenção maior para esses editoras. E aí, querida? Muito obrigada, Simone. Foi com grande alegria que a gente falou hoje com a Simone Paulina. Obrigada a todos. Boa leitura e até o próximo literatório. Tchau, tchau. Tchau, tchau.